Vai trazer pra gente a história do veículo aéreo, é isso? É isso, viu, Erlano? Na verdade, um balão, né? Desses balões que são famosos em muitos países. Desse caso trágico vem lá do México, onde um acidente envolvendo um desses balões, um cesto desses balões, acabou aí matando duas pessoas e deixando um ferido. O caso aconteceu após o cesto de um balão de ar quente pegar fogo durante o voo no México. Outra pessoa que estava também aí dentro desse veículo aéreo sobreviveu ao acidente com uma fratura no braço e queimaduras pelo corpo. Um vídeo que circula aí nas redes sociais, que a gente acompanha agora, mostra o momento em que esse cesto começa a pegar fogo ainda no ar. Durante a gravação, não é possível identificar os ocupantes que estavam ali embarcados. As pessoas começaram a pular, né? E outras também acabaram caindo o cesto ainda em meio às chamas. Os mortos são um homem de 50 anos e uma mulher de 38 anos. A região onde esse acidente acabou acontecendo é habitada há mais de 2 mil anos. É popularmente conhecida aí pelos voos de balões pelos turistas, né? Muitas pessoas acabam indo até essa região do México para fazer justamente esses passeios com balões de ar quente. E infelizmente, essa fatalidade aconteceu, vitimando duas pessoas. Vídeo do céu, impressionante. Bem, Val, obrigado pela sua participação. Amanhã estamos juntos em Xalanal. Obrigado você, Erlan, Amanda, Cian e toda audiência. Até amanhã. Valeu, obrigado.